tudo feito e não só o 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 Depois, eu vou vincar para a maternidade. Depois, meus filhos vão grandir. Jesus Cristo. Que Deus te faça graça. Tu és benign. Queba. Ele está na sala d'op. Ele vai se allongar na sala d'op. Sainte espécie a sala de operación. Ele vai trompar a matriz. Aplausos. 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 Tu t'arrêtes là, vous lui passez le micro. Aplausos. 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 Je suis venu remercier le Dieu de notre père Wallessa. Je sais que vous avez tous suivi l'histoire. Depuis ma naissance, je n'ai jamais vu mes règles. J'ai suivi des traitements Qui m'ont davantage compliqué C'est ainsi que je suis venu Prendre part aux prières De 3 jours que papa faisait C'est alors qu'un certain vendredi Tout ce que vous venez de suivre C'est opéré Après cela Je continue avec mon rendez-vous A l'hôpital Je suis arrivé Le docteur faisait le toucher Comme ils le font d'habitude Il s'est tombé en disant Comment tu es devenu une femme normale Il me dit Toi tu n'avais pas d'école Ton organe n'était pas normal Mais comment tout est rentré en norme Et même les règles Nous pouvons fortement acclamer Tu m'étais représenté si c'était ta propre chie Elle a fait 27 octages sans voir ses règles Et on a fait toutes les opérations à l'hôpital sans succès Elle est venue à l'église Elle est guérie Elle rentre à la maison Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux te réjouir Voilà pourquoi acclame Ovation pour la gloire de ce Dieu-là Je dis Je dis Quand je suis venu à l'église A mon retour à la maison Je vis encore mes règles en abondance Je suis redevenu certainement une femme Mon corps fonctionne normalement Est-ce que tu peux acclamer pour elle ? Toi vraiment Tu sais comment témoigner Va t'asseoir Toi vraiment que tu me dis A monования Tu te peux accleter Moi je suis venu à l'église À ma maison L'église Vous êtes venu aux étudiants Je suis venu à la maison Parce que nous sommes en direct Moi que ce grand-d'église Tu n'as pas pensé J'ai raison Tu es un peu Satiré Et je crois que Nous sommes venu à l'église Fruits À l'église Fruits À l'église À l'église À la maison À l'église À la maison À l'église À l'église est importantíssimo. Obviamente, a uma triplão e a triplão, onde estamos, na Sente e o Reveil Espirituais, a uma vida de uma vez em morrer, a transformação a vida em Mato. Não é assim como vós em Mato, não é assim como vós em Mato, não é assim como vós em Mato, depois da matéria, a uma outra cria de três matins de prião, cada mercador, jeitigas, vendredi. você pode fazer isso porque no sentido do revés espirituais é assim que o seu graça é a gente tem um teus testemunha de que o sali passimingi mas o rolou banim o que ele dizia mal a morte o que ele dizia a reclamação espirituais ali, o problema o que o mundo tem o que o bloqueio, freino o que o bebo sabeia, o que o que o que o o que o 28 anos é a vida, vive na rua, regla que a telo que o meu voto, só que a a minha vida, o que o que o que é a 2. 4. 5. 6. 5. 6. 6. 7. 8. 8. Aーム a convidado no problema para o Ognoncio. No mundo tem que a Jean VIII e 3. E se você conhece a verdade, a verdade você vai afranchir. No mundo tem que a Jean XIV e 6. Então, Jesus diz que Jesus é o Senhor, a verdade e a vida. Você compreende que sem Jesus, nós não podemos nem fazer. Não existe Jesus que é a solução aos problemas. Não existe Jesus que pode mudar sua vida. Jesus que pode mudar sua vida. Não existe um pouco esse que ele. Não existe Jesus que lhe reconcilia. Que lhe 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 lhe. porque o papão é envutado no mundo da tenebre. Quando você quer ver o abismo, na bismo toda a emissão, a página da evangelista, olha os quais dizem que nós temos que edificar. Nós nos demonstraremos que isso nos edifiremos, isso nos fortifica. Quando você quer ver o abismo, todos os dias, há jeres, há prié, há o lobby, o que você quer ver, o que você quer ver com o nobre de Deus, o que você quer ver o que você quer ver. Nós todos vamos lá, para ver o abismo. na Zambé, na so pambo la yo no Batnus Bozolanda Biso Ilda Mwamba E Siko Zaline Zamba, pambo la yo Armand Moutombon Zamba, pambo ele Erika Tang